No navegador Mozilla Firefox versão português, o atalho de teclado correto que corresponde à opção Downloads é letra A, Ctrl mais D, letra B, Ctrl mais F, letra C, Ctrl mais H e a letra D, Ctrl mais J. E aí, pessoal, qual dessas respostas é a correta? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Sempre que a gente fala dos navegadores, e aí eu mostro para vocês o navegador Mozilla Firefox, se o usuário desejar visualizar a lista dos downloads, pessoal, nós vamos usar Ctrl J. Ele vai exibir a lista dos downloads que o usuário efetivou anteriormente, né? E uma maneira de saber essa tecla de atalho, até vou sair da tela aqui para não atrapalhar vocês, é o usuário clicar aqui no menu do Mozilla Firefox. Esses três risquinhos aqui, quando a gente clica nesses três risquinhos, abre o menu, e aqui tem várias teclas de atalho importantes, como por exemplo, nova aba, que é o Ctrl T, nova janela, que é Ctrl N, a nova janela privativa, que é Ctrl Shift P, para acessar sites sem que ele fique marcado no histórico, sem que fiquem cookies, sem que fiquem arquivos de internet temporários armazenados. Podemos acessar favoritos, histórico, e aqui, ó, downloads, que é o que nos interessa. Percebe downloads? A tecla de atalho é Ctrl J. E aí, quando eu clico aqui em downloads, ou pressiono Ctrl J, aparece justamente essa imagem, ó, da biblioteca mostrando downloads, quer dizer, a lista dos downloads que o usuário efetivou recentemente, ou anteriormente, ou durante os últimos dias. Então, quer ter acesso à lista de downloads? Pressiona Ctrl J. Por isso que a resposta dessa questão é a nossa letra D de Dinamarca, o Ctrl J que exibe a lista de downloads. Isso vale para os diversos navegadores, vale para os outros também. Vamos ver o que que é as outras alternativas, né? O Ctrl D que está aqui, pessoal, na letra A, serve para adicionar a favoritos. O Ctrl F serve para localizar nesta página, ou buscar algo nesta página. E o Ctrl H serve para ver a lista do histórico. Histórico é Ctrl H. E a lista de downloads, Ctrl J, como eu mencionei, então, é de fato a resposta. E o gabarito desta questão, sem dúvida nenhuma.